É na escola que a gente aprende a cantar e brincar e aprender. Vamos à escola, lá se aprende a viver. Olá, meus alunos queridos! Quem está aqui é a professora Raimunda. A feia de cara, mas a voz e funda. Isso mesmo, meus alunos queridos! Quanto tempo que Raimunda não vem! Quanto tempo que Raimunda não vem! Para dar aula para meus alunos! Para dar aula para meus alunos! Gente, já está chegando o sinal de ano! Raimunda vai trazer muitas novidades para vocês! Além disso, vocês não deixem de clicar no canal dela! Se inscrevam, corram, gente! Se inscrevam no canal da Raimunda! Tá bom? Vamos cantar aquela nossa linda musiquinha! Sam, toam, toam, toa-ra-ra-ra-ra-ram Sam, toa-ra-ra-ra-ra-ra-ru A gente corre lá também no meu Instagram, tá bom? Um beijo Mais um TV